A paz de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e seja dentro do teu coração. Meus amados, a congregação com o seu presbitério sai daqui de São Paulo, do Brasil e vai até os Estados Unidos. Glória a Deus por isso. Coisa linda. Assembleia Ordinária Geral nos Estados Unidos. Para não dividir a obra, o Brás então toma atitude cabível em levantar irmãos daquele país, também para fazer parte do Conselho de Anciões. Um novo Conselho de Anciões, Council of Elders, que será transitório até a próxima reunião geral de ensinamentos no próximo mês de maio. formado este Conselho pelos seguintes irmãos. O irmão Cláudio Marsola, o irmão Salvador Bueno das Neves, o irmão Luiz Carlos Euclides e o irmão Gilson Escarcele, este que já são do Conselho da Presidência de Anciões do Brasil. E também os irmãos Joaquim Francisco de Souza, Valírio Samuel Andres, Marcelo Coelho de Souza, Moisés Barnabé Pontes, Josias Correia, Marcio Freitas e Maikel Martinez. É uma atitude cabível, porque no tempo do nosso irmão Samuel Trevisan, as atitudes foram totalmente diferentes. Mas essa sim, para salvar um povo e salvar a instituição de ter aí um problema futuro, então se reúne e faz as cadeiras ser preparadas para novos irmãos do Conselho. Assim, juntou todo aquele povo, claro, 80% brasileiros, mas aconteceu a Assembleia. Lindo para quem assistiu, para quem viu toda a movimentação e tudo o que foi falado, a grande organização do trabalho, muito bonito, desde a chegada dos irmãos. Porém, acontece algo que não poderia ter acontecido. Mas, para vocês verem que realmente o que todos os canais que estão confrontando contra as atitudes sendo feitas por esses irmãos, que, sim, não foi o presbitério que fez isso, mas foi pessoas que defendem aquela instituição. E assim, desde o cabeça até o último. Eles defendem até o último. Então, esse irmão está agora filmando, está reproduzindo ao vivo, online, para o Brasil, canal do Josafá Agra. E assim, no meio deste culto sendo reproduzido, né, ou produzido ali, sendo feito, muitas pessoas com celulares, filmando também, esse irmão é abordado. Vem aqui, por favor, para fora, para nós conversar aqui fora. Eu não vi nenhum signo na entrada. Tem algum signo na entrada? Vamos conversar aqui com a Zarina. Desliga. Vocês já podem perceber o modo que ele é abordado. Já é um modo agressivo. Quando ele é abordado agressivo, ainda bem que esse irmão é uma pessoa que entende, sabe o que está fazendo e sabe o que está falando. E da forma que ele é abordado, pode ver que do jeito que é abordado ali, se fosse uma pessoa leiga, que não entendia nada, no momento ali já desligava tudo e parava, mas ele prosseguiu, ele continuou dando ali continuidade no que estava fazendo, principalmente que era online, ao vivo. para que as pessoas vejam que quando nós vem aqui no canal e começa a criticar, não a instituição, não a igreja, a graça de Deus, como é dito. Não, não. Nós denunciamos, denunciamos atitudes. São atitudes. São atitudes como essa que afastou muitas pessoas da igreja. São atitudes como essas que muitas pessoas desanimaram. Porque poderia sim chamar ele. Vem cá, por favor. O senhor está gravando, está online, está gravando para algum canal. Qual a intenção do senhor? Aí ele ia falar, não, eu estou gravando, está online, está online, eu estou mandando lá para o Josafá Agra, que é um canal de crítica. E eles, por mais que não gostassem, eles deveriam ter feito, tudo bem, nós respeitamos você. Nós respeitamos você e respeitamos o canal de crítica. Por quê? Porque se eles estão criticando, é porque alguma coisa eles estão vendo. E ali você pode ver o respeito que esse irmão teve com todos eles, sendo abordado de maneira nenhuma, desrespeitou, de maneira nenhuma xingou, de maneira nenhuma agrediu com palavras. Ele só estava mostrando para as pessoas aqui no Brasil como que ele estava sendo tratado ali naquele instante, somente porque estava passando para o Brasil em um canal crítico. As pessoas têm nós como um crítico. Têm eu como um crítico, tem o Josafá Agra como um crítico, o Ricardo Ada como um crítico, o Bruno Dietrich como um crítico e outros, né? Mas você não entende que é vocês que estão nos criticando? Porque a cada momento vocês colocam uma mensagem aqui, nos criticando, nos desafiando, nos refutando, porque nós estamos tentando mostrar para as pessoas o tratamento desses irmãos. E fora as histórias que tem de uma tal de Marlene e isso, e um encobre daqui, um encobre de lá, esse próprio presidente que está aí, foi indicado por ele, ele veio e pulou na frente de todos os mais velhos. Vocês que não concordaram, por que vocês não se reúne e falam, chega, basta, basta. Vai ser assim, 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 assim. Muda, tira isso. Porque senão os que estão vindo vão continuar do mesmo jeito, não vai haver mudança. O povo não vai ser liberto desse peso, apesar de que o povo, eles congregam, né? Eles frequentam a igreja, são frequentadores de igreja, não são membros. Porque se fosse membro registrado, poderíamos fazer uma baixa assinada e falar, nós não queremos isso, não concordamos com isso. Coloca parente, coloca amigo, um faz média. Eu cansei de ver, troca de favores, tudo isso que falam aí é verdade. É verdade. Passa esse vídeo pra frente, fala com as pessoas, dá um alerta. Vamos conversar aqui com a Zarina. Desliga. Hã? Antes de você me gravar. Você sabe que você não pode gravar, mas você sabe que você pode processar. Ah, tá. Tem algum signo na... Ah, não tem algum signo aqui, irmão? Você não vai parar? Tem algum signo, alguma lei aqui? Signo. Isso, alguma coisa assinada aqui? O irmão é da onde que é que o irmão é? Mora aqui? Mora aqui. Eu morei nove meses em Ceara, em 2019. Sim, eu não sei. Por quê? A lei de Massachusetts não permite que você grave sem autorização. Você já viu quantos telefones tem por aqui gravando? Você tá gravando, eu não sei o que você tá gravando, eu sou bobo. Você vai continuar? Não. Eu sei que eu tô te perguntando, você vai continuar? Você vai continuar assim? Sim. Vamos conversar aqui. Mas, irmãos, direto do canal de Josefaga, o presidente de Josefaga, você me liga agora, você vai estar aí com a gente, eu tô te avisando, tá bom. Você vai virar? Tá bom. Pode chamar a polícia. Pode chamar. É perseguição religiosa, também tem lei pra isso. Não pode. Você não... Você sabe. Ah, tá. Tem algum signo na... Ah, não tem algum signo aqui, amor? Você não vai em cima da parte? Tem algum signo? Hum? Não pode gravar no estado de Massachusetts se eu quero usar certo. Cadê a lei? Hum? Escuta o que eu tô falando. Hum? Não pode gravar no estado de Massachusetts se eu quero usar certo. Cadê a lei? Mostre minha lei. A lei de Massachusetts. Então, mostre-me. Eu não vou te mostrar nada. Você vai, você vai parar o... Hã? Mostre minha lei. Seu irmão não sai daqui, eu vou chamar os porteiros pra tirar a mão pra... Isso parece ser demais. Ele chama de irmão. Olha a hipocrisia. Já começa. Olha, irmão. Olha, irmão. Aí agora ele fala, vou chamar os porteiros pra te tirar pra fora. Seu irmão não sai daqui, eu vou chamar os porteiros pra tirar a mão pra fora. Aí eu... Como que pode pegar um irmão e tirar pra fora? Só porque eu estava fazendo uma gravação? Eu não vi esse irmão ofender o artigo da lei que é desrespeitar a ordem do culto, fazer bagunça. Não, ele estava só gravando. Reproduzindo aqui para o Brasil. E aqui seria feito o análise, né? Pelas pessoas. Fieis ideológicos que iam comentar sobre o que estava acontecendo. Como um narrador faz? Como um comentarista? Normal. Mas ele... Vou chamar o porteiro e vai colocar a mão pra fora. Primeiro que irmão é só de fachada, né? Não chama de... É só pra falar mesmo, irmão. Mas não é irmão, né? Desse jeito, tratando, eu que não quero ser seu irmão. Sendo um amigo desse jeito, Deus me livre do inimigo. Fazem parte da minha vida. Não são meus irmãos em Cristo. Eu não amo vocês. São pessoas que não fazem parte da minha vida. Não são meus irmãos em Cristo. Eu não amo vocês. Outro ponto. Por diversas vezes, aquele irmão diz que vai processar ele. Vamos conversar aqui, faze a linha. Desliga. Hã? Não precisa gravar. Você sabe que não pode gravar, mas você precisa processar. Ah, tá. Tem algum... E nós temos a Bíblia na mão e a Bíblia diz que aquele que leva o seu irmão a juízo comete pecado. Primeiro Coríntios, capítulo 6, do versículo 6. Mas vai um irmão contra outro irmão para um incrédulo julgar? O irmão está dentro da igreja defendendo a instituição e levando o seu irmão a juízo diante do juiz. Muito bom. Outro ponto que nós vamos falar aqui é que ele quer chamar a polícia por mão. Você me liga agora, você vai entrar e eu estou te avisando. Estou aqui. Tá bom. Você vai ligar? Tá bom. Pode chamar a polícia. Pode chamar. Como se esse irmão que está filmando fosse um bandido. Fosse alguém que estava fazendo ruaça na igreja. Agora, vamos para o campo bíblico? Se ele fosse um edemoniado que estivesse fazendo coisas espiritual, bagunça, desordem, cadê cadê a espiritualidade eclesiástica desses irmãos que uma vez batizado receberam o Espírito Santo cumprindo o que Jesus falou. Darão ordem aos demônios. Se beber algo mortífero, nada acontecerá. E mandará, expulsarão com autoridade. Vamos colocar que esse irmão está aí demoniado, atrapalhando a ordem do culto e está aí demoniado. Cadê a espiritualidade de vocês de pôr a mão e falar em nome de Jesus Cristo seja repreendido o demônio. e volta para o seu lugar, irmão. Senta lá porque o diabo já foi para o quintos, para o sexto do inferno. Em Lucas capítulo 9, Jesus deu autoridade para expulsar os demônios e curar os enfermos. Falta muito, hein? Falta muito de Bíblia. vou chamar a polícia para você. Vou te processar ou o esporteiro vai colocar você para fora. Aí, em outro ponto, ele diz assim, vocês vão me bater? Vão querer colocar a mão para me bater? Ô, irmão. Ô, irmão. pode chamar a gente para lá. Ó, gente, aqui, ó. Vamos chamar a gente para me linchar para fora. Vamos chamar a gente para me linchar. Vocês estão vendo aqui, ó. Vai ficar relatado e isso aqui é perseguição religiosa. Ele está gravando, ele está guardando isso daqui, porque se a CCB derrubar esse vídeo ele tem prova disso. Não, pra quê? Se o maior problema aqui é você falar no baixo que a época tem prova. Se a CCB derrubar esse vídeo ele tem prova disso. Não, pra quê? Se o maior problema é errado. Ok? Vai causar o que? Vocês vão me linchar daqui? Vocês vão me linchar? Vota aqui, ó. Vocês vão me linchar e me chamar pessoas? Você vai te processar. Você vai tomar processo. Tá ok, se você é advogado, me processa. Me filma, me filma. Eu estou aqui, você quer entrar na minha live? Entra aí, entra aí. Você já me filmou? Entra aí. Aqui é um lugar restrito? Isso não importa aqui. Você vai bater em mim? Por favor, não, que bater em mim. E eles, por mais que não gostasse, eles deveriam ter feito, tudo bem, nós respeitamos você. Nós respeitamos você e respeitamos o canal de crítica. Por quê? Porque se eles estão criticando é porque alguma coisa eles estão vendo. e ali você pode ver o respeito que esse irmão teve com todos eles, sendo abordado de maneira nenhuma desrespeitou, de maneira nenhuma xingou, de maneira nenhuma agrediu com palavras. Ele só estava mostrando para as pessoas aqui no Brasil como que ele estava sendo tratado ali naquele instante, somente porque estava passando para o Brasil em um canal crítico. As pessoas têm nós como crítico, tem eu como crítico, tem o José Fagra como crítico, o Ricardo Ada como crítico, o Bruno Dietrichs como crítico e outros, né? Mas você não entende que é vocês que estão nos criticando? Porque a cada momento vocês colocam uma mensagem aqui nos criticando, nos desafiando, nos refutando, porque nós estamos tentando mostrar para as pessoas o tratamento desses irmãos que se esta obra é uma obra de amor e obra de Deus, não era assim que era para ser tratado. Era para dizer, ô meu irmão, eu sei que está indo para um canal de crítica, né? Porém, nós aqui não temos nada a esconder, está tudo certo, tudo às claras, tudo bem. Teria que ser assim. Então os irmãos, quando vir nos criticar, lembra? Lembra? De qual é a ação, a reação de quem está trazendo a verdade para as pessoas? O meu canal hoje virou os fanáticos alienados, eles me criticam a todo momento. A todo momento eles me criticam, é isso, não me ofende em nada. Você pode ver que eu não chego aqui e, ó, desliga isso, ó, para de criticar, ó, vou acabar com os comentários, vou apagar tudo, não. Porque nós estamos num país democrata, é democracia, você pode me criticar. E tem críticas que são construtivas e eu aprendo e melhoro com as críticas. Então, a instituição qual está sendo criticada também teria que ser dessa forma. Aprender com as críticas, ser críticas construtivas e fazer o melhor. Poxa, se o que está sendo criticado é a falta de amor, então vamos amar. Se o que está sendo criticado é porque nós estamos deixando alguma coisa a desejar, então vamos cuidar para que essa coisa não fique a desejar, porque senão não teria ninguém para criticar. porque se eu estou fazendo algo errado, você me critica e eu aceito aquela crítica construtiva, serve um conselho. Eu mudo aquilo e aí não tem como mais você me criticar nisso. Você pode me criticar em outra coisa, mas nisso não. Então é assim que funciona. A agressividade e o amor passou longe. A agressividade perto e amor longe. Deixa nos comentários o que você acha se fosse um filho seu, um irmão seu, um pai, uma mãe, alguém que estivesse ali filmando como todos estavam e ser tratado desta forma, dentro de um local que estão louvando a Deus. Quase que mandaram ele embora. Se não estivesse ao vivo, poderia fazer até outra coisa pior. Porque de um fanático e alienado, você não espere nada.